No meio da conversa, no caso de vida, o amor estuda, só Deus não chega. A lógica de tudo é o que está quando chega, enquanto o outro sobe, o outro não se entrega. Quem vai sair? A roupa, quando os dois apolham a bala, enquanto o outro pula, chega a outra só. Quando os dois apolham a bala, começam a bater forte, e viveram desejar, eu venho a soltar. E quando os dois apolham a bala, quando os dois apolham a bala, quando os dois apolham a bala, E quando os dois apolham a bala, quando os dois apolham a bala, começam a bater forte, e viveram desejar.